Sextou que fala né fi? Então, partiu o bailão Chama! Ela tava querendo ficar de boa Mas chegou suas amigas só pra encostar Postou no face que vai pra patroa Eu tô no fundão do mal só pra causar Sextou, bailão eu vou Sextou, e ela vai tá lá e eu vou Só pra ver ela jogar a rabeta pro ar Sextou, bailão eu vou Sextou, e ela vai tá lá e eu vou Só pra ver ela jogar a rabeta pro ar Ela tava querendo ficar de boa Mas chegou suas amigas só pra encostar Postou no face que vai pra patroa Eu tô no fundão do mal só pra causar Sextou, bailão eu vou Sextou, e ela vai tá lá e eu vou Só pra ver ela jogar a rabeta pro ar Sextou, bailão eu vou Sextou, e ela vai tá lá e eu vou Só pra ver ela jogar a rabeta pro ar Falei que era progresso recorde Ha, 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 ha